Graças nós te damos Senhor, esse dia é tão maravilhoso, o sol está se pondo, mas nós cremos que a tua bondade ela se alonga, ela se aumenta sobre nós nesse momento, pai fortaleça o nosso espírito em ti, fortaleça a nossa alma em ti, cobre-nos com a tua mão protetora Jesus, refrigera a nossa alma, ah tira de nós o que não te agrada e nos esconde a sombra das tuas asas, que o Senhor seja para sempre o nosso refúgio e a nossa fortaleza e a nossa habitação, nós declaramos em nome de Jesus que em paz nos deitamos e pegamos no sono, porque o Senhor nos faz repousar seguros, tu és a nossa força e o nosso rochedo, graças eu te dou por cada pessoa que ora comigo em nome de Jesus, amém.